Alô, bateria! Aniversário antes de fevereiro. Vencedor tem que provar que merece. Quem pensa que o carnaval é uma festa tipicamente brasileira, está enganado. Nem só de marchinhas, irigitum e fantasias foi feito o carnaval durante séculos da história. A festa mais popular do país, na verdade, teve origem há milhares de anos entre os hebreus, humanos e gregos. Antes mesmo da criação da igreja católica. Eram grandes festas pagãs, regadas a muita comida, bebida e o giz, para agradecer as divindades pelos meses de colheita. Essas festividades eram inicialmente realizadas em dezembro. As escolas fechavam, os escravos tiravam folgas e os hebreus dançavam pelas ruas. Eles tinham até carros alegóricos. Homens e mulheres desfilavam em cima destes carros exibindo seus corpos ruins. Esses carros alegóricos eram chamados de carros navais, que significa carro naval, pois pareciam muito com navios. Talvez tenha sido essa a origem da palavra carnaval. Mas acontece que durante a Idade Média, a igreja católica decidiu inserir as festividades ao seu calendário. E pôs um fim naquelas tradições pagãs. E houve também uma ressignificação da expressão carros navais, para carne vale, que significa adeus a carne. A festança, então, passou a ser comemorada antes de uma quarentena, que antecedia a Páscoa, a paresma. Nesse período, o consumo de carne era proibido. Então, o carnaval ficou marcado como um momento de exagero para compensar o período no qual a população teria a chance de comer um suculento bife antes das guiações impostas. A folha, então, tornou-se globalizada. No século XIII, começaram a surgir bailes de máscaras em diversos países da Europa. Mas essas festas eram restritas basicamente à nobreza. Já que a classe pobre não tinha como pagar pelos altos preços cobrados para entrar nos bailes e nem como arcar com o figurino exigido. A partir do século XIX, fantasias mais rebuscadas passaram a fazer parte do vestiário carnavalesco. As preferidas pelo público eram de Pierrot, Alerquim e Colomira. Esses personagens épocos nasceram nas ruas de Veneza no século XVI e protagonizaram um grande triângulo amoroso. E no Brasil, como foi? Por aqui, as coisas aconteceram um pouco diferentes. O carnaval foi trazido para cá pelos nossos conterrâneos portugueses no século XVII. As celebrações, inicialmente, eram baseadas num tipo de comemoração chamada de entrudo. Essa festa não era bem vista pela nobreza, pois era feita principalmente por escravos com direito a queira de água, farinha e até de limões. Mas não durou por muito tempo. Após sofrer forte repressão policial, o entrudo foi substituído por festas mais restritas à nobreza dentro de salões. Nesses bais, tocavam de tudo, até óperes, mas nada dos marchinhos surgirem ainda. É aí que entra em cena Getúlio Vargas. O então presidente percebe a ligação do povo brasileiro por aquela festividade e decide aproximá-la da população, para tornar-o uma identidade nacional. O Estado passou, então, a organizar o carnaval, dando licença para os desfiles e investindo nas escolas de samba. Nessa época, as famosas marchinhas deram o ar da graça. Entre as décadas de 1930 e 1950, a canção O Abre Alas é considerado o primeiro hino escrito especialmente para um bloco de carnaval. Naquele tempo, o povo apreciava as letras simples, mas bem-humoradas, com um certo tom de ironias e às vezes dotadas de duplo sentido. Quem não conhece a icônica marchinha, mamãe eu quero. E as marchinhas com letras simples deram lugar para os enredos carnavalescos que abordam temas importantes, inclusive, para contribuir com a popularização do conhecimento no Brasil. Daí para o samba e o carnaval se tornarem o que é hoje, foi um povo. A festa é hoje comemorada nos quatro cantos do país, levando milhões de foliões às ruas de todas as classes sociais. A festa é hoje comemorada nos quatro cantos do país, levando milhões de foliões às ruas de todos. A festa é hoje comemorada nos hino�ões às ruas de todo. A festa é hoje emど de silent país, levando milhões de fol S. Antes das ruas de todas as ruas de todo. A festa foi genutado nos quatro cantos do país, levando milhões de foliões às ruas de todos. A festa foi genutado nos quatro cantos do país, levando milhões de foliões às ruas de todo. Lindo, romântico e apaixonado Só que não Guarda Pessoas desse signo são tão inteligentes Que dificilmente caem num joguinho de sedução E caso ele perceba que você tá usando artimanhas baratas e emocionais Pra conseguir ficar com ele Aí que ele não vai te dar moral mesmo Ah, olha, eu queria te convidar pra jantar hoje Tipo, comida chinesa? Pra conhecer meus pais, é meu jantar de aniversário Eu acho que isso não é uma boa ideia Eu... Te... Eu acho que a gente devia terminar Você me entende? E já a profissão pra ele é a de professor Porque ensinar, corrigir e questionar Já é o que ele faz no dia a dia Então deixa ele ganhar dinheiro com isso pelo menos Aliás, a relação com o dinheiro vai ser bem saudável Aquarianos gastam de maneira inteligente Então vão pesquisar tudo de um produto antes de comprar Pode levar 4 meses só pra comprar um celular novo De tanto que vão pesquisar, comparar preço Ficar assistindo um videozinho no YouTube de review de iPhone E não vai ser nem um pouco consumista Só vai comprar o que for necessário Não faz sentido eu comprar alguma coisa que eu não vou usar Só pra jogar mais plástico no planeta? Ah, como se precisasse Famosos de aquário Gente que não é obrigada a nada Alicia Keys que chocou o mundo só por não querer andar maquiada O Bob Marley que já vivia na era de aquário nos anos 60 E a Sandy Que não costuma expor muito da sua vida pessoal não Mas quando expõe, amor choca o Brasil Todo mundo tem um lado descontraído Desinibido Desencanado Todo mundo tem um lado devalho Os personagens mais aquarianos são O Dr. House, o médico mais inteligente e chato da televisão O do contra, o aquariano da turma da Mônica E a Elsa de Frozen Que além de ser fria e rebelde sem causa Ainda fica tão feliz quando se sente livre Que sai por aí cantando, troca de roupa, sai pelo gelo Um parabéns especial para a Raíssa Que possa ter muitos anos de vida Abençoadas e felizes E que estes dias futuros Sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados Felicidades para vocês Por este mês tão especial Que é o aniversário de cada integrante da MN Fazer aniversário é poder agradecer a Deus por mais um ano de vida Mas também é poder acreditar que hoje vai ser diferente Que amanhã vai ser bem melhor E que o futuro existe para aqueles que têm esperança na felicidade Que vocês tenham sabedoria para seguir em frente E forças para lutar Porque nossa vitória é poder ouvir o som do coração Desejo a vocês um ano cheio de amor e de alegrias Afinal, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos Ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições Fazer aniversário é amadurecer um pouco mais E olhar a vida como uma dádiva de Deus É ser grato, reconhecido, forte, destemido É ser rima e ser verso É ver Deus no universo Parabéns a vocês neste mês tão grandioso